Vamos de música? Vamos! Vamos de música? Sou fã dele. Eu sou fã, já que rasguei a seda, eu acho que você que tá em casa também é. Marquinhos Moura tá aqui com a gente. Que casa linda, hein? Deixa eu ir conversar com você. Deixa eu ir aqui com você. Vem, gente, você é sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Prazer em nome de receber. Muito bem-vindo, meu meu. Obrigado, meu azul. Qual é o seu nome? Joã. Joã. Oi, Joã, muito prazer. É Joã. Olha, tia, você não vai ficar com ele como você ficou naquele dia com aquele meu porteiro, não, hein? Pelo amor de Deus. Marquinhos. É, aquilo deu o que fala, depois eu te conto tudo, viu? Até hoje o porteiro pergunta por ela. E foi inesquecível. Acho que foi, né? Vai perguntar, né? Vai perguntar. Você vai cantar pra gente o quê? Eu vou cantar, nós estamos fazendo uma série de espetáculos pra Secretaria de Cultura de São Paulo sobre a Dona Irã Barbosa. Ai, que lindo, lindo, lindo. Faz esse tributo a Dona Irã e a gente veio hoje aqui pra te ver, pra te desejar todo o sucesso do mundo, porque eu tenho sempre te visto e tava morrendo de saudade de você. E linda, né? Que gostoso receber você. Linda, ou mulher linda. Obrigada. Obrigada. Mas você também vai cantar Meu Mel, posso? Você quer? Eu quero. Posso pedir? Pode, pode, pode. Mas você pode escolher cantar isso agora ou no final da sua apresentação. Vamos no final, Meu Mel? No final, pronto. Então, canta a Dona Irã pra gente. Isso. Oba! A gente fica aqui dançando e cantando, né? A gente gosta. Um clássico de A Dona Irã gravado por Elis, viu? Ei! De tanto levar, frechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o quê? Álva, de tiro ao álvaro, não tem mais onde furar. Teu oiá mata mais do que bala de cara fina, que veneno estriguina, que peixeira de bala. Baiano, teu oiá mata mais do que atropelamento de automóvel, mata mais do que bala de revorver. Lê, 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 lê De tanto levar frechada do teu oiá Meu peito até parece sabe o que Tauba de tiro ao álvaro Não tem mais onde curar Teu oiá mata mais do que bala de carabina Que veneno estriquenina Que peixeira de baiano Teu oiá mata mais que atropelamento De automóvel mata mais Que bala de revolver Lê, 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 l Outra história, né? Não é, João? Outra história. Onde a gente tem passado, as pessoas têm gostado muito, as pessoas têm aplaudido muito, né? A Dona Irã tem uma série de composições, né? Algumas pra cima, outras mais dramáticas. E assim a gente vai fazendo um passeio pelo repertório de clássicos dele, né? E todo mundo canta e todo mundo dança, não é? Dança, conversa, me conta a vida, sabe? É mesmo, Marquinhos? É, vira uma sala, vira uma terapia em grupo. Ah, e falar em terapia eu já vou convidar vocês pra almoçar com a gente. Ah, eu não posso. A gente vai ensaiar. Você não fica com raiva? Não, Marquinhos não... Mas eu quero voltar. Raiva, ótimo. Eu quero voltar porque eu fico em casa só saboreando, só com água na boca aqui. Vamos sentir sua falta. Bom, mas enquanto você tá aqui, canta mais uma pra gente. Ah, vou. Vou aproveitar já que vai ter que ir embora, né? Mais um clássico dele. Por favor, por favor. Meu contato tá aí, gente. Minhas redes sociais, Instagram, Marquinhos Moura com cá, oficial. Tamo todo lá. Todas, todas as coisas da gente. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Eu sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jasanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às onze horas. Só amanhã de manhã. Só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Eu sinto muito amor, mas não pode ser. É que eu moro em Jasanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às onze horas. Só amanhã de manhã. Só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Só amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Mas além disso vou bato. Tem outras coisas. E não me pediu-lhe? A mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho mônico. Tenho minha casa pra olhar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Casca rigodu, casca rigodu, casca rigodu. Não posso ficar. Lá, 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 lá. Casca rigodu, casca rigodu. Cascarindo Que gostoso Bravo Você sabe a quantidade de jovens Que tem, eu vi jovem Fefito, me lembrei de jovens Nem tanto assim 4.2 Para Peças originais, mas é 4.2 Desde que vocês não perguntem a minha Então tá ótimo E muitos jovens Muito jovem é vendo, cantando as coisas de Adonirã Que são eternas É muito legal, ver que a memória está sempre sendo reavivada E que São Paulo tá fazendo isso Tá colocando Adonirã Que é um símbolo de São Paulo Eu vou dar sua agenda de shows São vários lugares Mas um pedacinho de meu mel Mas é isso, canal vivo Você sabe que eu tenho que cantar no final E elas ficam pedindo A Adonirã não compôs meu mel Mas você tem que cantar Mas aqui não tem jeito Não tem jeito É o jeito Então aqui também Não vai poder sair sem cantar Ao vivo Vamos lá Tão, 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 tão Meu, meu, você é o pedaço bom de mim. Meu, meu, não diga adeus. Eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor. E pra sempre ser um ser, só ficar comigo, meu, meu. Fica. Obrigado. Fica. Não me entregue a solidão, meu, meu, você é o pedaço bom. De mim. Olha, eu trouxe pra você, trouxe pro nosso diretor, meu querido diretor, obrigado pelo convite. Mais uma vez, eu trouxe o meu CD novo. Nós mostramos o CD, que é um CD de 35 anos, ao vivo, tem um monte de coisa linda lá. Imagina que a gente ia deixar você fazer meu meu playback, tendo o João aqui, essa emoção toda. É, o João, esse músico. É, o João, parabéns. Parabéns, o João. Toca tudo. Agenda, quem quiser, shows do Marquinhos. Contratar, 11-9-9-660-0581. 9-9-660-0581. E falar com o Tiago. 8-1, falar com o Tiago. Agenda de shows, Canta a Dona Irã, 28 de abril agora, na Casa de Cultura, na Vila Guilherme, 7 da noite. Dia 13 de maio, na Casa de Cultura, em Tremembé, às 5 da tarde. Olha que horário gostoso. E dia 19 de maio, na Casa de Cultura Penha. De terça a sábado, Bar do Nelson, aqui em São Paulo. De terça a sábado, estamos esperando você lá, hein? Amanhã tem. Você também, diretor. Fefito nunca foi, né? Eu preciso ir, gente. Beijo pra Lilian. Tia. A tia. A tia, você vai gostar lá, viu? Eu já fui, você sabe. Eu sei que você foi. Você deixou rastro lá. Vai, né? Deixou saudades. Ai, que pena que vocês não podem ficar. É uma briga de volta aí, qualquer dia, viu? Por favor. Mas é pra vir mesmo. Eu venho, amor. Tá bom? Fica com o meu prazer. Obrigada pela vibração. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Sucesso. Mais ainda, porque você merece, mulher. Você tem qualidade de estrela. Você também. Você é maravilhoso. Obrigado, amorzinho. Tchau, Lindo. Tchau, Lindo. Parece lá, tá? Bom, mas você também vem mais. O que você tem pra fazer? Ensaio? Ensaio. Ah. E tem que ensaiar mesmo? Tem, tem. Ah, não pode faltar? Disciplinado, né? Pode, não pode faltar? Não dá pra ficar só pra comer um pouquinho? Aí vai faltar dois? Ah, tá bom. Então não vamos... Mas eu volto. Por favor. Por favor. Vão com Deus, viu?